De 1999 a 2012 foi uma travessia. 13 longos anos. Finalmente, em agosto de 2012, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei de Cotas nas universidades e instituições federais de ensino técnico. Por ela, metade das vagas são de ampla concorrência. A outra metade é reservada para alunos que tenham cursado o ensino médio inteiro em escolas públicas. Nessa reserva entram em conta os critérios racial da condição de pessoa com deficiência e de baixa renda familiar. O critério racial provocou um bom impacto para a diversidade na universidade pública. De acordo com o INPE, em dados de 2012, o percentual de alunos negros matriculados no ensino superior era de cerca de 14%. Em 2018, esse número mudou para 36%. Ainda é abaixo do percentual da população negra no Brasil, que passa de 50%, mas reforça a importância da Lei de Cotas. É possível notar um efeito positivo na reflexão e na valorização da escola pública, porque todo esse debate sobre as políticas de ações afirmativas ele também retoma olhar para qual a situação da educação pública no Brasil. Defender esta modalidade de ações afirmativas significa assegurar um projeto estratégico para o desenvolvimento e para a democratização do Brasil, na medida em que democratiza a formação de quadros técnicos, de quadros acadêmicos, de quadros científicos, portanto, pessoal capacitado, pesquisadores, cientistas em nível superior. Na própria lei, a previsão de que, ao fim de 10 anos, seja feita uma revisão do programa. Quem acompanha a execução da lei cobra pesquisa do MEC e participação da sociedade. O MEC, obrigatoriamente, iria fazer uma pesquisa nacional para ver o desempenho dos cotistas e a qualidade da lei, onde a lei funcionava e onde não funcionava. Infelizmente, o governo federal cortou a verba para pesquisa e o MEC não fez pesquisa. Além do MEC ter várias entidades sociais que vai trabalhar para que a pesquisa sobre desempenhos cotistas, sobre erros e equívocos da lei, seja revista. Após 10 anos, um dos desafios ao programa ainda é a garantia de suporte a alunos cotistas. Esse é um desafio grande. Não se faz ações afirmativas sem orçamento público, não se faz lei de cotas, sem assegurar minimamente as condições qualificadas para a permanência dos estudantes. É importante que os jovens negros tenham a possibilidade de se qualificar, de quebrar esses ciclos de miséria e de emancipar a si e as suas famílias. Essa lei representa uma ação efetiva de reparação histórica que responde a um país profundamente marcado em sua formação pela desigualdade e a violência racial. O senador Paulo Paim aposta no aperfeiçoamento da lei de cotas. Projetos dele prevêem ampliação do programa e suporte aos alunos. O PLS 214, que apresentei em 2010, já aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados, que garante a assistência estudantil para estudantes em situação de vulnerabilidade. Promove a reserva de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação. Na teoria e na prática, a estudante de Direito da UERJ, Natália de Abreu, tem visto e sentido a relevância da lei de cotas. Qual é a importância das cotas para mim, para os meus e para as futuras gerações? Quando você chega na universidade, você consegue contar quantos de nós estão lá, quantos de nós estamos aqui. Então, a cota, ela se faz essencial para que possamos pensar em uma igualdade. Obrigada.